Olá, tudo bem? Você se alimenta bem? Você sabe o que você deve consumir e o que você deve evitar durante a sua gestação? Então acompanhe esse vídeo até o fim que eu vou falar os principais alimentos que você deve consumir e que você deve evitar nesse período da gestação. Meu nome é Geomar Gomes, eu sou enfermeiro, seja muito bem-vindo a esse canal. Primeiro, eu gostaria de te pedir que se você ainda não é inscrito neste canal, clica no botão vermelho logo abaixo deste vídeo. Também ativa o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos novos que eu postar aqui neste canal. E também, se esse vídeo for bom para você, for relevante de alguma forma, clica no botão gostei que ajuda o YouTube a propagar esse vídeo para mais mamães. Então vamos ao conteúdo. Você se alimenta bem? Você sabe que a alimentação é um dos pontos primordiais para uma gestação saudável. Lembre-se que você é a fonte de nutrientes para o seu bebê, seu bebê que está se desenvolvendo. Então, para ele ter um desenvolvimento saudável, é importante que você tenha muito cuidado com a sua alimentação. E agora eu vou passar para vocês os alimentos importantes que vocês devem consumir durante a gestação, porque eles são fontes de nutrientes para os seus bebês. Uma primeira questão importante é que você tenha uma alimentação equilibrada, balanceada e variada. Então, legumes, verduras e frutas são fontes de vitaminas, minerais e fibras, portanto, são muito importantes. A recomendação aqui é que você higienize muito bem esses alimentos antes de consumi-los. Os cereais integrais, como arroz, macarrão, trigo, eles também são importantes, porque eles apresentam carboidrato, vitaminas, fibras e minerais na sua composição. É importante que você substitua os alimentos comuns pelos integrais, porque eles apresentam uma riqueza de nutrientes maior. O leite integral esterilizado, ele é bem importante durante a gestação, porque eles apresentam proteínas de alto valor biológico, além de outros nutrientes, como cálcio, magnésio e a vitamina D. Então, consuma bastante durante a sua gestação. Assim como o leite integral esterilizado, os queijos processados, eles também são muito importantes durante a gestação. Justamente porque a na sua composição principal é o leite, e eles têm aqueles mesmos nutrientes que eu falei do leite agora há pouco. A proteína de alto valor biológico, a vitamina, o magnésio, o cálcio. Então, eles são bem importantes. Os peixes de pequeno porte também são importantes na alimentação da gestante, porque eles apresentam proteínas de alto valor biológico, nutrientes como cálcio, magnésio, a vitamina D, e também ácidos graxos poliinsaturados, que são importantes. Esses alimentos, eles são importantes no desenvolvimento do cérebro e da visão do seu bebê. Então, eles devem ser consumidos. As carnes magras, elas são muito importantes de serem consumidas também. Aqui eu estou falando de patinho, alcatra, filé mignon, porque elas são importantes fontes de ferro e de proteína de alto valor biológico. A recomendação aqui é que elas sejam consumidas bem passadas. Não consuma elas cruas ou quase cruas para evitar que passe alguma doença para o seu bebê. Assim como as carnes magras, o frango, ele também é uma fonte riquíssima de proteínas de alto valor biológico e deve ser consumida. A recomendação é que ele também seja bem passado, assim pelo mesmo motivo das carnes, para evitar a contaminação e passar alguma doença para o seu bebê. O ovo é muito importante. Só que aqui uma recomendação. O ovo também tem que ser bem passado para evitar a contaminação. Ele, além das proteínas importantes que ele tem, ele também tem a colina, que é importante na formação do seu bebê. Então, consuma ovo, bem passado. Os sucos naturais também é recomendado a sua ingestão, porque eles são fontes de minerais, vitaminas e fibras. Lembrando que você deve higienizar muito bem esses alimentos antes de fazer o suco e também, de preferência, não coar, para aumentar a quantidade de fibras ingeridas. E quais alimentos evitar durante a gestação? Aqui eu vou falar para vocês o que vocês devem evitar, ou pelo menos, moderar o seu consumo durante a gestação. Peixes crus e moluscos. Eles devem ser evitados porque eles podem estar contaminados com a bactéria listéria, o que pode causar aborto prematuro e também o parto prematuro do seu bebê. Peixes predatórios grandes, como tubarão, peixe espado, até mesmo atum, fresco ou enlatado, eles devem ser evitados, porque podem ter níveis elevados de mercúrio no organismo deles e, consequentemente, oferecer risco à saúde do seu bebê. Carnes, frangos ou frutos do mar, cruz ou mal passados, eles não devem ser consumidos, porque podem estar contaminados e transmitir doenças para o seu bebê, como, por exemplo, a toxoplasmose ou até mesmo a cistocercose. Leite não pasteurizado. O que é o leite não pasteurizado? É aquele leite que não teve aquele processo térmico de preparo. Esse leite não pasteurizado, ele não deve consumir porque ele pode estar contaminado com a bactéria listéria, que pode causar má formação ou até mesmo abortamento do seu bebê. Queijos não pasteurizados, como o queijo branco, o queijo minas, o queijo brie, eles não devem ser consumidos, a não ser que você leia no rótulo que eles foram feitos com leite pasteurizado, justamente porque eles podem estar contaminados e causar alguns problemas para o seu bebê, como abortamento, má formação ou até mesmo o parto prematuro do seu bebê. O ovo cru ou mal passado também deve ser evitado porque ele pode conter a bactéria salmonela, que pode causar alguns problemas, como diarreia, vômitos. Também é importante que você evite o consumo de alimentos que tem o ovo cru na sua formulação, tipo sobremesas que usam o ovo cru, por exemplo. Salsichas e frios também devem ser evitados, a não ser que eles tenham sido cozidos antes do consumo, porque eles também podem apresentar a bactéria listéria. Evitar o consumo excessivo de cafeína. Isso é importante. Você pode sim consumir a cafeína, mas em pequenas quantidades, porque pode ocasionar alguns problemas, em casos mais graves, até mesmo o abortamento. E aqui é importante você lembrar que a cafeína não está presente somente no café. Existem outros alimentos, como refrigerantes energéticos e chás, alguns chás, em que você tem a cafeína. Então, consuma, mas com moderação. Evite bebidas alcoólicas. O álcool pode causar alguns problemas no seu bebê, como retardo mental, crescimento anormal. O recomendado é evitado durante a gestação. Adoçantes. Apesar da maioria dos adoçantes não oferecerem risco para a saúde, as gestantes devem evitar os adoçantes artificiais, aqueles que têm em sua composição ciclamato e aspartano, dando preferência aos adoçantes naturais, que são à base de sucralose ou estévia. A canela, ela também deve ser evitada, porque ela estimula a contração uterina, o que pode causar o risco de um abortamento ou de um parto prematuro. Temperos. Não que eles façam mal para o seu bebê, mas alguns temperos fortes, como pimenta e curry, eles podem causar náuseas, vômitos, azia nas gestantes. É bom consumir com moderação. Um outro ponto importante, é que você também dê sempre preferência para os temperos naturais, que não têm os conservantes na sua composição. E por último aqui, de alimentos, na verdade não é um alimento, mas eu queria falar sobre os conservantes. Reduz ao máximo o consumo de conservantes na sua alimentação. Dê sempre preferência aos produtos frescos ou naturais. Isso é importante. Os conservantes, eles fazem muito mal à saúde, que estão aí presentes nos produtos industrializados. Com certeza, retirar totalmente da sua alimentação não é possível, mas da preferência para os produtos frescos e naturais e sempre que possível não consumir esses conservantes é bem importante. Agora você já percebeu o quão importante cuidar da sua alimentação durante a gestação. Eu tentei reunir aqui para vocês os principais alimentos a consumir e que não se deve consumir ou reduzir consumir com moderação. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, clica no botão joinha logo aqui abaixo. Para finalizar, eu gostaria de te falar que eu vou deixar no link aqui nesse vídeo, logo abaixo na descrição, um curso que eu super recomendo sobre a gestação. Para tirar suas dúvidas, incertezas, é um curso muito top. Também gostaria de te convidar a conhecer o nosso blog, que tem muita informação relevante lá. Eu vou deixar o link aqui abaixo também na descrição. Então é isso. Eu gostaria de te agradecer por ter acompanhado esse vídeo até o fim e eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá.